Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem pessoal, venho-vos falar de Sara Barradas, que aproveitou as redes sociais para partilhar um momento amoroso de José Raposo com a filha após o drama da morte de Maria João Abel. José Raposo está a recuperar do drama de ter perdido a ex-mulher e mãe de seus filhos de forma prematura aos 57 anos. Desde então que José Raposo tem estado bastante discreto e só recentemente apareceu publicamente junto a um amigo. Além disto, ele desistiu também da série Padrões Fora, onde atuava juntamente com a ex-mulher Maria João Abreu e em muitos rumores, e muito se especulou, muito houve de rumores sobre a sua atual relação com Sara Barradas estar a passar por uma crise muito grande. Sara Barradas, então, a atual companheira de José Raposo, decidiu partilhar uma fotografia nas suas redes sociais do ator com a filha Lua, dizendo, Sol volta, estás perdoado, apesar de a Lua não te gramar muito, a mãe grama. Leia-se na legenda onde se pode ver a foto de José Raposo com a filha na água. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.